Olá, uma boa tarde a todos. Está começando o Esporte Total aqui pela Terceira Via TV, o seu canal do Grupo Terceira Via de Comunicação. Hoje é um programa um tanto ou quanto especial. Eu estou recebendo aqui a Amandinha Barreto, a Amanda Barreto que foi a criadora do Esporte Total. Vocês se lembram, há seis anos atrás, começou aqui o Esporte Via, fazíamos eu, o pai dela, Armando Barreto e o Ailton Júnior. Depois passou a ser boletim do esporte e a Amanda fazia, criou e fazia o Esporte Total. Era gravado fora daqui dos estúdios, sempre com esportes mais radicais, que evidentemente que eu não podia fazer. Mas ela participava de tudo, lutava boxe, taekwondo, fazia tudo. Só faltava andar assim no arame lá no circo, mas tudo ela fazia. Pois é, a Amandinha é casada com o nosso querido Hernani Castro de Camargo. Não sei nem como o Hernani não recebeu ainda um título de cidadão campista. Não é, Milonga? Não é porque, pois é, Mato Grossense do Sul e realmente já há seis anos aqui em Campos, com serviços prestados, seja outro assunto, mas realmente um belíssimo companheiro, diretor da TV. E estão deixando agora, não Campos, mas deixando o Brasil. Aí conta pra gente como vai ser. Primeiro, o Amanda, você diz pra gente como é que vai ser essa turnê de vocês aí, como é que vai ser pela Europa. Primeiro, Milonga, eu quero agradecer, dizer que é um prazer estar aqui, aproveitar a oportunidade pra te agradecer pela parceria de sempre. Nós apresentávamos o Esporte Total juntos, acho que a gente mais se divertia do que trabalhava. Ah, era muito gostoso. Manhãs deliciosas que a gente passava aqui. E agora a gente tá deixando a casa. Então, são sentimentos muito ambíguos, né? De muita gratidão, mas com aquela pitadinha de tristeza, porque foram seis anos aqui. A gente tá indo embora, vamos embarcar num novo projeto chamado 90 Dias Por Aí. É um projeto audiovisual, a gente vai transmitir vídeos através do nosso canal do YouTube. Que maravilha. Mostrando todos os lugares que a gente vai conhecer. São 26 países, mais de 35 cidades. E a gente vai estar embarcando nessa viagem de 90 dias, com uma mochila nas costas, e encarando esse mundão aí. Quem quiser acompanhar a gente, pra lá da linha. Vocês embarcam essa semana ainda, né? A gente embarca amanhã. Amanhã. A gente embarca amanhã. Bom, o primeiro estágio de vocês vai aonde? Primeira parada. A gente chega em Porto, né? A gente faz uma escala em Lisboa, chega na cidade do Porto, em Portugal. A partir dali, a gente começa a rodar, roda boa parte da Europa. A gente vai descendo por... A Espanha, Península Ibérica ali e tal. Toda aquela região, a gente desce depois por Turquia, Israel, Egito. Por falar em Israel, você já foi, já esteve lá em Israel. Já tive a oportunidade de conhecer Israel. Acho que, pelo menos até hoje, não conheço o mundo inteiro. Mas, dos lugares que eu já conheci, foi o lugar mais fascinante que eu conheci. Eu acho que Israel tem uma magia muito especial. Tanto que a gente vai voltar lá, né? Exatamente. O que você está dizendo. Agora, me diz, mas sobre esse canal, eu não sabia desse canal no YouTube. Isso. Quer dizer, as pessoas ainda, evidentemente, podem continuar aqui no contato visual com vocês. No caso, com você e com o Hernani, inclusive. É por esses lugares todos que vocês vão, vocês vão mandar imagens pelo YouTube. Pelo YouTube. O canal é youtube.com.br, pra lá da linha. Lá vocês conseguem acompanhar essa nossa viagem de 90 dias por aí. E também nos nossos canais das redes sociais. O Instagram é arroba pra lá da linha. Facinho de achar. Arroba pra lá da linha. Pra lá da linha. Muito bem. Agora, depois desse, desse, dessa, dessa turnê pela Europa, vocês vão para os Estados Unidos, não é isso? É. A gente volta para o Brasil e pega as malas, porque a gente vai viajar 90 dias só com uma mochila. E, aliás, esse também foi um grande desafio, né? Conseguir, dentro de uma mochila, guardar tudo que a gente precisa pra passar 3 meses. A gente volta ao Brasil, pega as malas, pega o nosso pinguinho, que é o nosso cachorro, nosso filhotinho, que não dá pra ficar sem ele. Vai ficar com o Zé Armando. Vai ficar com o papá, com o vovô e com a vovó durante esses 90 dias. Aí a gente volta, pega a mala, pega o pinguinho e vai pros Estados Unidos. A gente passa 6 meses nos Estados Unidos. A gente vai fazer um curso lá. Que beleza. Bom, daqui a pouco eu volto, nós voltamos com o segundo bloco. E a gente vai conversar com a Amanda também sobre a carreira dela na TV. Como ela começou e o que ela mais gostou de fazer aqui, né? Como foi aquela experiência nova e depois passou a ser a grande atração da Terceira Via TV. Segura aí, é pá e bola. E aí E aí E aí E aí E aí